Hello, Dorama Evers! Eu sou a Adriana Macliss e esse é o Rapidinhas do K-Pop. E para estrear um novo quadro aqui do canal, eu trago uma notícia que certamente deixou as Hermes animadas. Afinal, o The Tonight Show com o Jimmy Fallon anunciou uma semana BTS. O programa de entrevistas da NBC revelou que o BTS fará cinco apresentações e está programado para começar no dia 28 de setembro. A Entertainment Weekly relatou exclusivamente que o grupo fará parte de uns quadros de humor Meu Deus, eu já quero ver isso! Além de participar de uma entrevista com o apresentador Jimmy Fallon. No dia 30 de setembro, quarta-feira, o grupo também será a atração principal do programa. Então, já anota na agenda para não perder! Você está animado para ver BTS e Jimmy Fallon juntos novamente? Eu sei que eu estou! E esse foi o Rapidinhas de K-Pop. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você quer ver mais notícias sobre K-Pop e Doramas, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!